Vamos começar então com Soraya Tronic, que viralizou ao criticar a encenação macabra da Abortilda no Senado e desafiou a contadora de histórias a fazer atuação de estupro. Corajosa a Soraya Tronic, que finalmente falou aquilo que estava preso em nossa garganta. Nós mesmos pedimos aqui, nos últimos dias, para que a Abortilda fizesse isso. Encena aí a esposa do Sóstenes sendo estuprada e obrigada a dar à luz ao filho que é fruto de um estupro. Isso ninguém faz, tá? Isso ninguém faz. Agora, usar essa bacharia em pleno Senado, aí está liberado. Vamos ver aqui Soraya Tronic mandando a real no Senado brasileiro e também deixando claro que a ideia de Eduardo Girão em mostrar a Abortilda foi uma das péssimas ideias, uma das piores ideias da história do Congresso brasileiro e não foi a primeira vez. Ela já tinha encenado a mesma peça, Mambembe, no ano passado. Eu não sabia disso. Eu quero aqui expressar a minha indignação com a suposta, entre aspas, audiência pública que aconteceu no dia de ontem aqui dentro deste plenário. Entre aspas, por quê? Porque não foi um formato de audiência pública. E sobre isso, eu estou até me antecipando, eu estou falando por mim mesma, nem como vice-líder da bancada feminina, porque este caso é pauta da reunião de amanhã e nós tomaremos uma atitude como bancada. Mas, presidente, já posso antecipar que nós concordamos com as suas palavras ontem que este tipo de encenação, este tipo de reunião não pode ser permitida aqui dentro do plenário desta casa. Quero com isso dizer que todos nós aqui somos a favor da vida, a bancada feminina é a favor da vida e o aborto é proibido no nosso país com três exceções dificílimas. O feto anencefalo, risco de morte da mãe e o estupro. E não é obrigada a abortar quem foi estuprada e por acaso engravidou. Vai quem quer de acordo com a sua fé, com a sua consciência. Por quê? Porque o Estado é laico e justamente quem tanto fala em liberdade quer tolir a liberdade alheia, quer impor a sua fé um verdadeiro fundamentalismo. Isso é ditadura. Então é tão contraditório que chega a ser vergonhoso. E eu li, eu li o projeto de lei e não vi pena nenhuma para o genitor, para o genitor que vai atrás do médico que vai abortar, ele paga o aborto, mas ele não tem participação nenhuma. Com autoria, participação, nada disso foi abordado. Quem que foi abordado? A mulher, a menina sim, para cumprir medidas sócio-educativas, e o médico ou a médica. E o que mais nos espanta, presidente, é que no mandato do presidente Bolsonaro, esta bancada jamais falou do assunto, porque teria certeza que seria sancionado. Por que agora? Quatro anos para aprovar isso. Por que agora? Por que agora? A vida não importava? Quatro anos e a vida não importava? E mais, não sou da área da ciência, da área médica, mas sabe-se que a vida desde a concepção. Então quer dizer que até um dia antes das 22 semanas, não há vida, não há dor. Que contradição! E mais, eu gostaria muito, mas muito, vou terminar o raciocínio, Fabiane, e vou te dar, que nossos colegas, eu queria o telefone, o contato daquela senhora que esteve aqui ontem, encenando aquilo que nós vimos. Sabe por quê? Porque eu quero ver ela encenando a filha, a neta, a mãe, a avó, a esposa de um parlamentar sendo estuprada. Eu quero que ela faça a encenação do estupro agora. Por que não? Se encenaram um homicídio aqui ontem, que encenem o estupro, e pergunto para vocês, se é a filha de um parlamentar aqui, com 10 anos, com 18, com 20, que é estuprada. Essa menina, esse parlamentar, diante de um flagrante delito, é obrigado a denunciar. Ele vai fazer o quê? Vai denunciar a filha? Para 20 anos de cadeia? E se a mulher de um parlamentar for estuprada? E se ela engravidar? Se esta mulher engravidar, então este parlamentar vai fazer o quê? Vai levar a termo a gestação. Aí, Fabiano Contarato, ele vai acompanhar a gravidez do estuprador na esposa dele. Aí, vai dar toda a atenção o dia que nascer, ele vai escolher se ele assume esta criança ou se ele dá para a adoção. É mais uma vez algo que nos choca. E o SUS, o SUS, o SUS banca a vasectomia. para quem quiser fazer, ninguém delibera sobre o corpo dos homens. E eu não estou aqui defendendo o aborto, eu sou contra. E o Estado brasileiro também é, com três raras exceções. Portanto, é aviltante, é chocante, o que querem deliberar sobre o sentimento, sobre a fé de cada uma de nós brasileiros. Que estes parlamentares nos respondam se iriam denunciar suas filhas, suas netas, suas esposas. e a gente sabe, muitos, muitos homens são co-partícipes, eles são participantes, enfim, agora um detalhe importante, o senhor que é penalista, presidente, não é descriminalizar. Sabe por quê? Porque é crime abortar, porém, não se penaliza penaliza porque a violência, não se penaliza, é diferente, continua cometendo um crime, mas não se penaliza porque o fato de ter sido estuprada já é dor suficiente para a pessoa. Tá aí, Calejão, tá aí, eu acho que tem que dobrar a aposta mesmo, tem que chamar para o absurdo. eu queria neste momento que algum parlamentar, podia ser homem, mulher, quem fosse, da direita, da esquerda, propusesse o seguinte, e que tal, então, que tal, então, a gente propor uma pena de 5 a 20 anos para o pai que sai para comprar cigarro e não volta mais? O que você acha? Hein? Não seria uma boa também discutir isso agora? remédio para doido é doido e meio. Remédio para doido é doido e meio. Você não fica entrando em termos técnicos e em debate civilizado com gente do nível de sóstene e escavalcante. Você tem que dobrar a aposta com gente do nível da abortilda. Que tal se, por exemplo, o pai que sai para comprar cigarro e não volta, abandona o filho, tenha como pena que o pai o corte do seu pênis. Não tem mais pênis, não pode mais fazer filho. Ah, mas que absurdo, você está propondo algo reacionário. Não, não, ninguém está propondo isso de fato, realisticamente. A gente está propondo os absurdos para equiparar e ver se a galera acha que é legal. Né? Por que não? O remédio para doido é doido e meio, Calejão. Se a gente está num nível de ter uma extrema direita, uma oposição, que não está nem aí, então beleza. Vamos bater abaixo da linha de cintura também. É, justo. Ficou frappê. Ficou frappêzinho, meu mano. Já era. Pô, saiu para comprar o seu Malboro e não voltou nunca mais, deixando o catarrento sem pensão, sem nada. Foi se esconder no interior do Tocantins. Brother, se te encontrar, ó, facão, e aí? Vai querer arriscar? Porque, velho, sério, a gente está debatendo uma ridicularidade completa, tá? Que estão tentando normalizar. E aí? Vamos lá.